Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Convido aqui a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos Vamos lá Por que a gente trabalha a isca? Você sabe por quê? Lógico, a gente trabalha a isca para que a isca tenha movimento e ela se pareça mais com um peixe Ou com uma lula, ou com, enfim, com a presa Ou o alimento desse peixe Ok? Para isso a gente trabalha, para isso existem vários tipos de trabalho, vários tipos de isca Que algumas mimetizam, imitam alguns comportamentos de alguns peixes A grande maioria vão parecer que ela está nadando Em alguns outros trabalhos você vai fazer com que ele pareça um peixe ferido Outros trabalhos você vai fazer com que pareça um peixe doente Outros você vai fazer com que pareça um peixe atacando outros peixes E cada um desses vai ter uma utilidade, um trabalho específico Mas o fundamental desse vídeo é entender o porquê Eu tenho que, por exemplo, com o jig head Jogar o camarãozinho lá e ficar Pindocando Por quê? Porque o camarão no fundo Ele está fuçando no fundo Mas se ele vê um peixe por perto Ele tende a nadar Se vocês já viram O camarão ele não sai correndo Ele dá pulso Né? E é isso que você faz quando você fica pindocando o jig head com o camarão Quando você está fazendo um trabalho de chamadinha Você está mimetizando Está imitando, né? Não mimetizando Você está imitando, simulando um peixe Ou se alimentando Ou agonizando E por aí vai em outros trabalhos Beleza? Entendam Isca parada Normalmente não pega Já pega? Pega Eu já peguei Uma vez que Estava pescando com o meu companheiro de pesca O Paulo E aí ele cruzou minha linha Fez uma cabeleira Minha magic stick estava parada ali no mangue E o peixe veio lá e Nela Pega? Pega Mas normalmente o peixe pega Quando você simula Uma ação Quando ele simula Você simula que ele é um outro peixe Ok? Uma outra presa Beleza, galera? Um abraço Até a próxima